A pandemia não é a primeira, não será a última, essa é diferente, ela tem singularidade E sobre ela nós vamos fazer aqui o compartilhamento de algumas ideias Sempre à luz da doutrina espírita, eu vou fazer um preâmbulo inicial Sobre esta pandemia, entendendo que ela ocorre na nossa cosmovisão espírita Num momento muito curioso, muito interessante, que é o da transição planetária Ela se transforma, a vibração do planeta, a frequência muda Nós fomos alertados sobre isso no século XIX E o pensamento que me parece prevalente a partir da interpretação das obras básicas E algumas obras psicografadas que são referenciais para nós É de que a transição planetária não se estabelece por decreto Não é algo, eu diria, cartesiano, linear O processo da transição planetária é muito dinâmico Porque envolve escolhas que a própria humanidade faz E existem diferentes rotas possíveis para nós, humanidade Realizarmos esse movimento junto com o planeta que está em transformação Eu gosto muito da ideia de que a transição planetária não é algo que alude apenas ao planeta A pergunta certa, a meu ver, não é A transição planetária já está acontecendo? Quando é que ela se completa? De que jeito ela vai acontecer? A pergunta que me atrai, enquanto espírita e estudioso da doutrina É como cada um de nós realiza a sua transição planetária Porque é isto que define na soma das individualidades No conjunto das escolhas que o livre-arbítrio determina E o livre-arbítrio é soberano Qual rota de transição coletivamente nós vamos estabelecer nesse momento E aí entrou o viruzinho Um vírus mutante É que certamente, posto que o acaso não existe Posto que a terra está sob o comando A custódia, a tutela De Jesus O viruzinho talvez seja Neste momento A opção Certamente mais amorosa Para que nós A partir desse debacle econômico A partir da necessidade do recesso E da quarentena A partir da dor e do sofrimento Das muitas perdas de entes queridos A partir da sensação Que não é confortável De estarmos expostos a um vírus Que não acomete apenas o sistema respiratório Ele é muito agressivo E ele acomete outras funções metabólicas importantes Nós, sob provação Tenhamos a oportunidade de refletir Sobre as rotinas que antecediam A pandemia E neste momento de recesso Que já completa mais de dois meses Em boa parte do Brasil Da quarentena Quando respeitado E o certo é respeitar Porque não há vacina Nem remédio ainda Para o enfrentamento da covid-19 E a gente não pode colapsar a rede pública Porque esse é o pior dos mundos É o pior cenário Qual é o aprendizado que está embutido aí? Então vamos começar Falando sobre Algumas das principais doenças Que afligiram a humanidade No final do século passado E esse século Tem origem claramente Diversas obras já foram escritas sobre isso Por pesquisadores ligados à ciência médica Nas zoonoses Ou seja São patologias que nascem A partir de um movimento Assodado Apressado Na direção Da fauna e da flora Na destruição das florestas E da aproximação da humanidade Ou certos agrupamentos humanos De espécies Isoladas Aonde Alguns vírus Circulavam endemicamente E estavam aprisionadas Aquelas espécies Sem oferecer risco para nós Então por exemplo Há muitas evidências De que O vírus HIV Da AIDS Da síndrome De imunodeficiência adquirida Que não é uma doença A AIDS na verdade Desarma o sistema imunológico E qualquer doença oportunista Pode ser letal A partir desse blackout Desse apagão No sistema imunológico O vírus da AIDS O HIV Estaria circunscrito A símios A chimpanzés Num determinado lugar Da África Em que o desmatamento Avançou Em que os chimpanzés Se transformaram Em fonte de proteína animal Para certos agrupamentos humanos E aí Deu-se O que os cientistas Chamam de Spill out O vírus Que todo vírus Como já disse É mutante Ele Desenvolve habilidades Para fazer a transição Do reino animal Para o reino nominal Isso aconteceu Ou teria acontecido Há muitas evidências Com o vírus da AIDS O HIV Isso também Aconteceu Na gripe Suína Na gripe Aviária Isso também aconteceu Embora não Não seja algo Que perturbe a nós Mas perturbou O reino animal E quem cria O gado Que é o mal Da vaca louca A gente resolveu Alimentar herbívoros Com ração Feita com partes Dos ruminantes Os ruminantes Comendo Pedacinho De ruminante Isso gerou Uma Confusão No metabolismo Do gado E mais recentemente A covid-19 A partir É a tese Prevalente Isso está sendo pesquisado Da circulação Entre nós De um vírus Que ocorria Apenas em colônias De morcegos Em lugares isolados Da China E Esse morcego Ou Ele de fato Morcegos Hematófagos Teriam contaminado O homem E o spill out Essa transição E essa mutação Do vírus Entre nós Teria circulado A partir daí Ou Esse morcego Teria Se alimentado Do sangue De outros animais Silvestres Que foram fonte De proteína animal Para alguns chineses E a aglomeração De gente Com aglomeração De bicho Isso é fato Isso não é uma especulação Isso é ciência Determina A aceleração Desse processo De mutação viral Então temos aqui Um conjunto de fatores Que me parece A primeira lição Importante Do vírus A gente precisa Estabelecer uma nova ética Na nossa relação Com o meio ambiente E com a natureza De que maneira A gente compreende Os riscos Vários Não apenas na área Da saúde pública Que estão embutidos No desmatamento Descontrolado E na forma cruel Com que nós Estabelecemos Relação com animais Silvestres Isso está Num pacote Que se torna Ameaçadora A espécie humana Porque não temos Defesa para esses vírus Num primeiro momento Essa é uma questão Lembrando que Não esta Mas uma grande pandemia Foi prevista Ou vem sendo prevista Há mais de 20 anos São várias obras Publicadas Dizendo A humanidade Precisa se prevenir Melhor Do risco De uma grande pandemia Os recursos Não foram investidos Nessa direção E não foi por falta De aviso Uma outra questão Que me parece importante Trazida Ainda nessa questão Do reino animal Eu queria dar publicidade Ao trabalho magnífico De uma autoridade Acadêmica Da maior universidade Do Brasil Que é a USP Que é a doutora Em veterinária Irvênia Prada Doutora Irvênia Escreveu já Vários livros Sobre a ética Que deveria reger A nossa relação Com os animais É ela que afirma Com base em todas As informações publicadas Em diversos livros Das obras básicas De maneira Pulverizada Não há Uma parte Mais extensa Em que nas obras básicas Se aborde Com profundidade A realidade Espiritual Inerente Ao reino animal Isso é abordado Mas isso é abordado Em tópicos Doutora Irvênia Tem um trabalho Monumental Magnífico Procurando Juntar as partes Dispostas Em diferentes Obras De Kardec Chico Divaldo Entre outros E o resumo Do que Doutora Irvênia Diz é Animais São espíritos São seres Inteligentes A gente faz A confusão De instinto Com inteligência A doutora Irvênia Mostra que Certos animais Eles Desenvolvem O instinto Num nível Que não merece Mais ser chamado De instinto E eles Têm Rudimentos De inteligência Ainda sem Noção Da consciência Ainda sem A razão Propriamente dita Mas com Respostas A estímulos Que remetem A uma inteligência E ela cita Quais são os animais Eu me lembro Dos golfinhos Que tem essa habilidade Os símios Os macacos Têm Essa habilidade E isso É importante Para a compreensão Dessa ética Porque os animais Reencarnam Os animais Evoluem Como nós E eles têm O que a doutora Irvênia Diz que é O despertar da consciência Eles emitem O pensamento Em ondas Fragmentadas Essa seria A síntese Do pensamento De doutora Irvênia Que eu sugiro Que nós espíritas Tenhamos maior Proximidade Uma outra questão Que esse Essa pandemia Nos traz Eu não sei Se vocês estão Conseguindo acompanhar A evolução Da pandemia Em lugares Do mundo Onde existe Muita desigualdade Social Então vejamos O que está acontecendo Hoje nos Estados Unidos Onde há mais De 100 mil mortos Desencarnados Pela Covid-19 E aonde Hoje no New York Times A capa traz 100 mil nomes Eles conseguiram Fazer a diagramação Porque a gente Fala de número A gente não se sensibiliza Quando a gente Mostra o nome A história Quem é que está Por trás Da estatística A gente se toca Nos Estados Unidos Já passaram De 100 mil óbitos É o país que lidera O ranking De contágio Em segundo lugar Vem o Brasil O Brasil já ultrapassou A Rússia Sexta-feira Somos o segundo país No mundo Em contágio O que aconteceu No estado De Nova York É algo parecido Com o que acontece Nos estados De São Paulo E Rio de Janeiro E isso tem a ver Com o espiritismo Tá gente O contágio Ele se propaga Mais rapidamente Nos bairros Pobres De periferia Principalmente Entre pessoas Pretas Não é uma questão De etnia Ou cor de pele É uma questão De desigualdade social Existem cinco bairros Em Nova York Dois desses bairros São predominantemente De pobres Ou classe média Abaixo É lá que a covid Fez mais vítimas E o que existe Nesses bairros Pessoas que não tem Recursos para uma Boa assistência médica Pessoas Que tem um histórico De comorbidades Ou doenças Pré-existentes Que vulnerabilizam As vulnerabiliza Para a covid-19 Então Obesidade Hipertensão Diabetes Que não foram Cuidadas Ou tratadas Antes Porque não Há assistência Médica Adequada O que vale Para o estado De Nova York E para a cidade De Nova York Vale para a periferia De São Paulo Para as favelas De São Paulo Vale para as favelas Do Rio de Janeiro A covid-19 Foi trazida Pelos ricos Que fizeram Turismo Na Itália Fizeram turismo Na Espanha Fizeram turismo Na China E trouxeram Para o Brasil A primeira pessoa Contagiada No Rio de Janeiro Foi empregada Doméstica De uma família Do Leblon Bairro Nobre Da Zona Sul Que a cometida Da covid Foi dispensada Pelos patrões Para ir para casa Está doente Vai para casa Morreu Desencarnou Então a gente Está vendo aqui O que Alude Ao capítulo Nove Das leis morais Que é a lei Da igualdade A lei De igualdade A doutrina espírita É clara E objetiva Desde o século Dezenove Quando defende Por princípio Uma lei do universo Que é a lei da igualdade O mundo Para ser chamado De lugar melhor O mundo mais justo Precisa ser o mundo Onde haja menos Pobreza e miséria E a questão 806 Traz a seguinte Pergunta É da lei Da natureza A desigualdade Das condições sociais Kardec quer saber A desigualdade Social É de Deus E a resposta É não É obra do homem E não de Deus Então os espíritas Não tem que achar Normal Quem é pobre Da periferia E negro Responder Pelo maior contingente De vítimas Da covid-19 Espírita que estuda Doutrina Não normatiza isso Não acha isso normal Espírita que estuda Doutrina Entende Que este é um indicador De desigualdade Terrível Que vulnerabiliza Estratos sociais Num mundo Extremamente desigual A maior nação espírita Do mundo Está no Brasil Que é um dos países Mais desiguais Do planeta Desigualdade É a distância Que separa Os mais ricos Dos mais pobres Espírita Não pode se acostumar Com desigualdade Todo o trabalho Todo o esforço Todo o empenho Todo o consumo De tempo e energia Que nós Espíritas brasileiros Consagrarmos Nessa existência Para reduzir Desigualdade É tempo E energia Bem empregados Na direção certa A Questão Ada Pergunta 806 Algum dia Essa desigualdade Vai desaparecer A resposta de Kardec Eu não vou ler toda Perdão A resposta da espiritualidade Que eu não vou ler toda Diz assim Não veis que dia a dia Ela gradualmente Se apaga Desaparecerá Quando o egoísmo E orgulho Deixarem De Predominar Então nós Então nós estamos Reconhecendo aqui Um selo Matricial da doutrina espírita Contra a desigualdade Que em tempos de pandemia Expõe o que há de pior Na humanidade Que é a insensibilidade Nossa para quem está À margem Quem é pobre Miserável Sem teto E a gente não pode Cair Na armadilha Me permitam dizer É uma opinião minha Num dogma De passar por uma pessoa Em condições aflitivas Do ponto de vista material E dizer Está pagando Pelo que fez Lei de causa e efeito Muitos espíritas Apazigam a consciência Relativizando a dor De quem tem Problemas gravíssimos De escassez Do necessário Colocando isso Na conta Da lei de causa e efeito Está pagando Pelo que fez Não entendeu O que é o cristianismo Não entendeu O momento Que nós estamos passando Que exige Atitude O espírita tem O norte magnético Da bússola Apontando para caridade Fora da caridade Não há salvação O que é a caridade? É o exercício Do amor renúncia Do amor doação Do amor sacrifício Agora me digam Eu tenho 53 anos Nessa encarnação Eu não vi momento Em que a necessidade Da caridade Material Moral Espiritual Psicológica Se deu com mais intensidade É a maior pandemia Do nosso tempo É o maior debacle econômico Do nosso tempo Então é o momento De ajudar E é incrível As legiões De pessoas No Brasil Envolvidas em campanhas Em programas assistenciais Em ajuda humanitária Em organização De cestas básicas Em distribuição De máscaras E álcool gel Levando até as comunidades Se expondo Ao contágio Máscara Luva Indo Aonde Há necessidade Isso é comovente Isso é cristianismo Na veia Esse é o entendimento Do fora da caridade Não há salvação Há exemplos incríveis De bolsas assistenciais Para quem está Nas favelas Ajuda A diaristas Empregadas domésticas Que foram demitidas Que é uma crueldade Imensa Você não Dar ajuda Para que essa pessoa Permaneça em casa Mantendo o pagamento Do salário Se você pode pagar É algo Que depõe Contra eventualmente Espíritas Que acham Que eu não vou pagar Se não está trabalhando Você não entendeu A função social Da riqueza Que é uma passagem Do evangelho Né A utilidade Providencial Da riqueza Está lá no evangelho Segundo o espiritismo Quem tem Mais do que necessita Isso para mim Já é riqueza Quer dizer Se eu tenho Alguma poupança Se eu tenho Algum conforto Se eu posso passar Meses Sem trabalhar Mas eu vou continuar Pagando aluguel Eu vou continuar Tocando a minha vida Se você está Nessa categoria Meu irmão Minha irmã Não é Possível Imaginar Que nós Não estejamos Nesse momento Nos Devotando Na direção De quem precisa Porque Nada Nos pertence No mundo Da matéria Exceto O estoque De conhecimento De Intelectualidade De sentimento E de moral São os tesouros Imperecíveis Que as traças Não corroem É isso que cabe Na bagagem Quando a gente desencarnar O resto fica E esse é o momento Da encarnação Em que a gente Mais precisa mostrar Que o que é O excedente Não pode ficar Acumulado com a gente É o que eu penso Graças a pandemia Revelou-se Com mais ênfase A tragédia De um mundo Em pleno século XXI Onde por exemplo Apenas na África Existem 700 milhões De seres humanos Iguais a mim Ou a você Que não tem acesso A água e sabão Vou repetir 700 milhões De seres humanos É mais do que O triplo Da população Do Brasil Sem água e sabão Na África Então Esse número Só aflorou E virou notícia No mundo Virou uma questão Importante Porque é óbvio Que onde não haja Condições sanitárias Adequadas O vírus Segue viagem E o novo coronavírus Vocês sabem Vocês sabem Ele também Quem é Dá positivo Para o corona Quando vai no banheiro E faz Suas necessidades Fisiológicas O coronavírus Permanece vivo Nos nossos excrementos Isso está comprovado Não há dúvida O que ainda não foi comprovado É se a carga Virar o suficiente Para contagiar Alguém Que tenha contato Com o esgoto E se isso acontecer Tem um número Do Brasil Que a gente Se acostumou também Ah, pois é Não tem saneamento Não pode O Brasil Tem 100 milhões De brasileiros Que não tem Os esgotos tratados Esse número Só ganhou importância A partir da pandemia Meu Deus O que vai ser Do país Se o coronavírus Tiver carga Para transmitir Através do esgoto A doença Ah, a gente se preocupa Quando aparece Uma pandemia Não Ainda na lei Da igualdade Que é uma lei Moral Que nós respeitamos E entendemos o sentido Não podemos admitir Tanta gente Vivendo próximo Dos excrementos Não podemos admitir Que por dia Sejam despejados Nas águas do Brasil O equivalente A 5 mil Piscinas olímpicas Repletas de esgoto Até a borda Com ou sem vírus Nós estamos Malbaratando Nós estamos Destruindo A nossa casa planetária Nenhum mundo Nenhum país Merece ser Chamado De desenvolvido Se não resolver O primeiro Degrau civilizatório Que é cuidar Dos excrementos É tratar Os excrementos Muito bem Também temos aqui Uma lição Da pandemia Que é a atenção Que se deve dar A saúde básica E a saúde mental Os países Que tem Uma boa rede De saúde básica Conseguiram lidar Melhor com a pandemia Os países Que tem Uma boa rede De assistência Na área Da saúde mental Estão lidando Com os efeitos Colaterais Da quarentena De uma forma Mais interessante O Brasil Está descobrindo A necessidade Urgente Do apoio Psicológico Do apoio psiquiátrico De uma rede De assistência Básica Na área Da saúde mental Para enfrentar Depressão Transtorno De ansiedade Transtorno De personalidade Crise de pânico Esquizofrenia A saúde mental É a prima pobre Do curso de medicina Isso não pode Continuar assim Kardec Em obras póstumas Previu Um tempo A chegada De um tempo Exatamente Na transição planetária Onde haveria Muita perturvação De ordem Psíquica E suicídios Provavelmente É o tempo Que estamos Experimentando Hoje E nós Precisávamos Estar melhor Equipados Na assistência Psicológica E psíquica A população Que encontra-se Desassistida Inclusive Via telemedicina Assistência Médica À distância Isso está sendo Agora Incrementado Mas a gente Precisa prestar Mais atenção Nisso Razão pela qual Hoje se verifica Infelizmente Muitos casos De violência Doméstica Muitos casos De agravamento De estados Patológicos Da mente Sem que as pessoas Consigam Ter facilidade Ou destreza Sobre como lidar Quem me ajuda Quem me acode De que maneira Eu lido Com essa situação Né Então a gente Precisa prestar Atenção Porque isso Tem a ver Com uma visão De saúde Que é a visão Da Organização Mundial da Saúde Que diz Saúde não é Ausência De doença Saúde É saúde Física Saúde mental Saúde Espiritual Isso é a definição Da Organização Mundial da Saúde Bom Precisamos também Prestar atenção Na ciência Os espíritas Sabem que o Codificador Pertenceu a diversas Sociedades Científicas Em França E os espíritas Sabem Que Nós temos Uma dificuldade Por vezes De entender Por que o sarampo Voltou a ocorrer No Brasil Era uma doença Sob controle Porque se veiculou Fake news Em relação A transmissão De sarampo As pessoas achavam Que não era Para se vacinar Contra sarampo Deu no que deu A gente voltou A conviver No século XXI Com sarampo Quem não presta Atenção na ciência Também corre o risco De achar que talvez A terra seja plana E isso é um retrocesso Isso não faz sentido Imagina o seu filho Voltado à escola Com dúvidas Sobre se a terra É plana ou não Porque ouviu Alguém falar isso Numa rede social Não faz sentido O negacionismo Climático Não faz sentido A gente achar Que aquecimento global É uma conspiração Dos países ricos Isso não faz O menor sentido É assintoso A ciência é clara Ao demonstrar Que a terra Está aquecendo E que a humanidade Contribui para o agravamento Do efeito estufa Da mesma forma Não podemos Minorar Mitigar Os riscos Da Covid-19 É gravíssimo E quando eu estou doente Eu não procuro um empresário Para me receitar Eu não procuro um político Para me ajudar Eu não procuro um jornalista Para me acudir Se eu estou doente Eu vou procurar um médico Quem tem autoridade Para falar O que é E o que não é Nos protocolos de resposta Covid-19 É a medicina São os médicos Fora da medicina Não há salvação Quando o assunto é pandemia Fora da ciência médica Não há cura Nem tratamento Há superstição E mistificação Muito bem Também queria falar Da oportunidade Que a pandemia Nos revela Para Pensarmos Um mundo melhor E mais justo Com uma economia Solidária Amsterdã Na Holanda Já tomou a decisão Durante a pandemia Haverá mudanças Na gestão Dos recursos públicos A partir do pagamento De taxas e impostos Do contribuinte Na Holanda Eles vão seguir O que recomenda Um livro chamado Economia Dunnett Que estabelece Que qualquer modelo De desenvolvimento Para gerar emprego E renda De forma sustentável Precisa respeitar Um teto ecológico Você não pode Ter ambições De crescimento Que não respeitem Os limites do planeta E precisa ter Alicerce social Todo modelo De desenvolvimento Precisa priorizar A assistência Aos excluídos Aos pobres E aos miseráveis São quem mais Precisa de governo E de apoio Então a Holanda Fez essa opção Nós estamos vendo Interessante Outros países Tomarem outras decisões Londres O prefeito de Londres Eles já começaram A flexibilizar A quarentena Porque já ultrapassaram O pior Da covid-19 E tem testagem Massa E tem folga Nos leitos de hospital Inclinaram a curva Em Londres O prefeito já decidiu O retorno se dará Com mais bicicleta E menos carro Ele alargou As ciclovias Ele está oferecendo Linhas de crédito Para quem aluga Ou fabrica bicicleta E para quem queira Consertar bicicleta Qual é a ideia? Eu quero menos aglomeração Porque o vírus Está circulando Portanto menos gente Em ônibus Ou metrô Ou trem Se você puder fazer O deslocamento De bicicleta A gente ajuda Isso é uma herança Da covid-19 Nós temos uma trégua Monumental Nos estoques pesqueiros Cardumes de sardinha Atum Bacalhau Salmão Que estavam depredados A ponto de desaparecer Em alguns lugares do mundo Voltaram a ter resiliência Voltaram a ter fôlego Para se reproduzir No tempo certo E isso faz toda a diferença Toda a diferença Então Meus amigos Acho que eu vou passar Não sem antes lembrar Que daqui a pouco Em junho Se completa cinco anos Da encíclica Do primeiro Papa Francisco Da história Laudato Si Que foi a primeira encíclica Ambiental da história E que recomenda exatamente Um modelo de desenvolvimento Que a pandemia Está prestando essa reflexão Baseado em outros parâmetros O Papa Francisco diz Temos um modelo de desenvolvimento Que não tem compromisso Com a erradicação da miséria A redução da pobreza E o fim da exclusão social A desigualdade está aí E temos um modelo de desenvolvimento Que depreda, destrói e devasta A natureza Leia-se os recursos naturais Fundamentais à vida E o que diz Francisco Na encíclica Que completa cinco anos Mês que vem Precisamos mudar O modelo de desenvolvimento Ele precisa ser mais justo E sustentável Francisco Francisco No livro Na trilogia de Divaldo Pereira Franco Escrita Por Manuel Filomeno de Miranda O espírito de Francisco de Assis Que inspirou o Papa A escolher esse nome Pessoa jurídica Quando foi eleito Cinco anos atrás Seis anos atrás Francisco está na condução Dos trabalhos Que regem A transição planetária Então nós espíritas Especialmente nós espíritas Ambientalistas Temos uma Identificação enorme Com Francisco Com o ideário De um mundo melhor E mais justo Que precisa ser Um mundo Menos desigual Do ponto de vista social E um mundo Onde meio ambiente Não seja Apenas Recurso Que eu uso Para enricar Para ser rico O sagrado Está presente Na natureza Esse é o legado De Francisco de Assis Oito séculos atrás Respeito As espécies Animais e vegetais Faz toda a diferença E nós Precisamos Prestar atenção Na transição Planetária Que mundo Queremos deixar Para aqueles Que reencarnarão Aqui Não apenas Seus filhos E seus netos Mas eu E vocês Se reencarnarmos No planeta Que planeta Deixaremos Para nós mesmos Isso depende Do quanto Você está preocupado Com o uso racional De água E energia Com a quantidade De lixo Que você gera E que destinação Você dá Para os seus resíduos Se você Se você De fato Está ligado Na tua parte A parte Que lhe cabe Para não Agravar O efeito Estufa Não usando Veículos Automotores Que queimam Combustível fóssil Sem necessidade Tudo isso Está num pacote Evolutivo Inerente ao nosso Roteiro Na atual Encarnação E que devemos Prestar muita Atenção Porque o Viruzinho Ele não Está nem aí Para o reino Vegetal O viruzinho Não está muito Ligado no reino Animal Houve alguns Casos de contágio De alguns Animais Mas não Está provado Como se dá Essa transmissão E Não se Confirmou Qualquer risco Para animais Domésticos Transmitirem O vírus Para nós O alvo Do viruzinho Somos nós Que fomos feitos A imagem E semelhança De Deus Topo da cadeia Evolutiva Com intelecto Superior Ideia De Deus Consciência Intuição E o viruzinho Nos alcança Para nos trazer Questões Algumas delas Eu procurei Tratar aqui Agora eu vou Dar tratos a bola Nas perguntas Enviadas por vocês Rafael Tavor André O que você diz Dessas ações De entreguismo Do governo No nosso meio ambiente Como provocar Uma parada Nesse movimento Bom Eu estou falando Pela FEB TV Eu não quero Politizar a questão Em respeito A quem Concorda Diverge Do que está Acontecendo Por aí Mas em relação A política ambiental Eu não tenho Nenhum problema De comentar No seguinte sentido Tivemos um ato De confissão Na gravação Autorizada Pelo ministro decano Da STF Celso de Mello Na parte Que coube Ao nosso ministro Do meio ambiente Que Determinou Que a boiada Devia passar Ou seja Todo o conjunto De medidas Que os ministérios Achavam por bem Passar Ele falou Vamos passar A boiada Enquanto a mídia Está focada Com a Covid-19 Para mudar As regras E o ministro Não disse Quais regras Queria mudar E atendendo A quais Interesses Faltou Ética E faltou Transparência A questão ambiental Está muito maltratada Como o Rafael Coloca E a gente Precisa estar Atento Porque é um legado Para o mundo De regeneração O Brasil É a maior potência Mega biodiversa Do planeta Temos a maior Floresta tropical Úmida Do mundo E no mês passado Abril A maior taxa De desmatamento Dos últimos 10 anos Quase 500 km² De floresta Deixaram de existir Na Amazônia Nós temos O maior estoque De água doce Superficial de rio Ou de aquífero Estamos depredando Esses mananciais Essas nascentes Essa água Nós temos A maior quantidade De vida No mundo Está no Brasil 25% Da biodiversidade Espécies catalogadas Pela ciência Estão no Brasil Que é o único país Do mundo Que tem nome de árvore Então ser ministro Do meio ambiente No Brasil Não é qualquer coisa Ser presidente Da República Federativa Do Brasil Demanda a meu ver O respeito Ao artigo 225 Da constituição Que fala Da proteção Da fauna e da flora Para as gerações Presentes E as gerações Futuras Isso não é uma opção Do governante Isso é constitucional Ok Rafael José Luiz Comparando a gripe espanhola Aproximadamente No período da gripe espanhola Os primeiros anos Do século passado Década de 1920 Nós tivemos 50 milhões De óbitos Aproximadamente A gripe espanhola A gripe espanhola A gripe espanhola Nos ajudou A nos preparar melhor Para a pandemia Do coronavírus Eu acho até Que naquele período A gente poderia até Dizer que As duas pandemias Mas veja Eu estou num território Absolutamente especulativo Essa é uma questão Que eu não vi Nenhuma obra espírita Recente tratar Mas eu penso Que pandemia Não é apenas Aquilo que os espíritas Normalmente chamam De resgate coletivo Acho que Não se enquadra Apenas nessa moldura Quando a gente fala De pandemia A diferença de epidemia Para pandemia É que a pandemia Se espraia Muito rapidamente Para lugares bem distantes Ela tem um nível global E a gente vai perceber Aí um choque De realidade Em escala planetária Que determina Inúmeras consequências Econômicas Sociais Culturais Comportamentais Psicológicas Psíquicas Para todos Não apenas Para quem desencarnou As famílias Que sofrem Com a perda Dos entes queridos É um freio De arrumação Em escala global É algo mais profundo Com impactos Mais extensos E que são lembrados Pelas gerações futuras Daqui a um século Estarão falando Dessa pandemia Que a gente está Enfrentando hoje Daqui a dois séculos Estarão falando Dessa pandemia Então a gente Eu não estabeleceria Uma diferença Entendeu José Luiz Eu acho que são Eu diria Mecanismos Que os gestores Do planeta Recorrem E utilizam De advertência E alerta Para que a gente Preste atenção Em todas as variáveis Que envolvem Saúde pública De uma forma Geral E uma ética Civilizatória Que alcança Investimento Em saúde Fim da desigualdade Uma nova relação Estabelecida Com a fauna E com a flora Osana Dias Bom dia André Como tranquilizar Meu marido Com os ensinamentos Espíritas Que precisa trabalhar E está trabalhando No hospital Tomando todos os cuidados Necessários Mas muito inseguro De se contaminar Poxa Osana Assim Primeiro a minha solidariedade O seu marido Está na linha de frente O trabalho dele É fundamental Eu não conheço Nenhum profissional De saúde Que não vá Para o trabalho Se sentindo exposto E por vezes Sem EPI Sem equipamento De proteção individual Por vezes Sem Aventais Aqueles roupões Por vezes Sem As condições Devidas de trabalho Tendo que fazer Escolhas dolorosas De quem vai Para o leito Com respirador Quem não vai Então Eu não sei O que o seu marido Está sentindo Mas eu como jornalista Que sou serviço Essencial Muito menos importante Nesse momento Do que os profissionais De saúde Que são os Mais urgentes O expertise De médicos E enfermeiros Nesse momento É fundamental Agora Jornalista Também é serviço Essencial E eu estou falando De mim Porque eu também Estou na rua Eu também Me sinto exposto Eu estou há dois meses Sem morar junto Da minha mulher Porque eu represento O risco para ela Que está respeitando A quarentena E nós Sofremos Com essa separação Involuntária Né Todos nós De forma direta Ou indireta Estamos sofrendo Mas o que eu diria Para o seu marido É Ele não escolheu Essa profissão Por acaso Todo profissional De saúde Nesse momento Na mesma proporção Em que sofre Sente insegurança Se sente destroçado Machucado Por plantões Intermináveis Aos de Há muito estresse Trabalhando No limite O psiquismo A resiliência Psicológica A autoestima O seu marido Foi preparado Para essa função Antes da encarnação Ele recebeu Na faculdade De medicina Na residência Na especialização Que ele fez Eu diria Se for médico Ou enfermeiro Ele se preparou Também aqui Para essa função O acaso não existe Ele está no lugar certo Na hora certa Fazendo o que se espera dele Que Deus o abençoe Que Deus o proteja Que ele esteja amparado E protegido Pelos seus guias E mentores Nada de mal Haverá de acontecer Com seu companheiro E que ele sempre Se lembre Que nunca está sozinho Há uma egrégora Numerosa De espíritos de luz Protegendo E amparando Quem sofre E quem cuida E Na medida do possível Entre os desencarnados Todo acolhimento possível A quem retorna A pátria espiritual Todo acolhimento possível Aos que ficam Lembre-se A morte não existe E nós Estamos aqui de passagem Eu me lembro Da doutora Zilda Arnes Que fez um trabalho Belíssimo De redução drástica Da mortalidade infantil Na pastoral da criança Distribuindo o soro caseiro Que é uma mistura De água Uma porção de sal Uma porção de açúcar Salva vidas Ela virou Uma personalidade mundial Dona Zilda Arnes Já com a idade avançada Viajava pelo mundo todo Estava presente Em lugares Onde há absoluta Miséria E pobreza Sabe aonde Ela desencarnou? Osana Ela estava No lugar Mais pobre Das Américas E do Caribe Um dos lugares Mais miseráveis Do mundo Chamado Haiti Durante um terremoto E se não me engano Ela estava dentro De uma igreja Que realizava Esse trabalho De assistência A bebês desnutridos O terremoto Seifou a vida De doutora Da dona Zilda Arnes Dentro de uma igreja Se eu não me engano Mas não importa Ela estava Num lugar Chamado Haiti Acometido De terremoto De furacão De pobreza E miséria No nível Extremo Ela estava No lugar certo Na hora certa Desencarnou Em glória Fazendo O que ela achava Que devia fazer Em favor Dos mais necessitados Lembra um pouco Soror Juan Inês De La Cruz Uma das encarnações De Joana de Ângeles Venerada até hoje Na cidade Na cidade não No México Ela é um símbolo Do México Otávio Paz Prêmio Nobel de Literatura Escreveu a biografia De Soror Juan Inês De La Cruz Soror Juana Tem a imagem Estampada Em cédulas De dinheiro No México Eu tenho até aqui Comigo Não sei se pertinho A área aqui Que eu guardei De lembrança Dozentos Pesos Doscientos Pesos Soror Juan Inês De La Cruz Muito bem Como é que ela Desencarnou? Ela foi Estigmatizada Por ser mulher Intelectual Produzir textos Desafiadores Para a elite Da igreja Toda composta De homens E ela Num dado momento Não podendo mais ter A vida Que ela queria De escrever livros De aprofundar pesquisas De acessar biblioteca Ela resolveu Partir na direção Do acolhimento A quem foi Vitimado pela peste Com plena consciência Dos riscos E ela Desencarnou assim Seu marido Vai sair dessa Osana Firme e forte Eu só estou contando Essas histórias Para que você entenda Que quem escolhe A carreira mais linda Que é a de profissional De saúde Em tempos de pandemia Sabe que o lugar certo É na linha de frente E vai guardar isso Como uma medalha No peito Não é para o resto Da vida É para o resto Da eternidade A Valéria Tem notícias De que teremos Outras pandemias Piores que essa Isso é certo Olha Valéria A gente não vai ser Alarmista Ou catastrofista Existem correntes Da ciência médica Que falam Por exemplo Das superbactérias Ou de micro-organismos Que se tornariam Absolutamente resistentes A qualquer ação humana Por muito tempo Até que a gente Descubra vacina ou remédio Se a gente não Prestar atenção Naquilo que o setor Químico Produz Lança no mercado A gente usa e abusa Sem o devido cuidado E discernimento E isso pode estar Determinando o aparecimento De novas gerações De micro-organismos Ameaçadores A nossa saúde Como eu disse Como eu disse aqui No começo Do nosso papo Todo vírus Por definição É mutante E as pandemias Vão continuar acontecendo E nós precisamos De aparecer uma pandemia De aparecer uma pandemia Como essa Foram desprezados Os riscos Acho que essa pandemia Mais importante Sete anos Tem que fazer uma conta De chegada Não tenho a precisão Da data A The Lancet Mapeou os efeitos Da cloroquina E da hidroxicloroquina Junto a mais de 90 mil Pacientes Em todos os continentes O resultado desse trabalho Foi publicado sexta-feira E eles constataram O seguinte Um Não se comprovou Eu queria reproduzir Literalmente O resultado da pesquisa Porque eu não tenho em mãos Porque eu não sabia Que você faria Alguém faria Uma pergunta dessa Não se confirmou A eficácia E a eficiência Da cloroquina E de seu derivado Hidroxicloroquina Na maioria Absoluta dos casos E dois A cloroquina precipitou Sequelas graves Como arritmia Que pode Determinar Colapso cardíaco Então temos uma questão Que na verdade Deveria Determinar muito Cuidado Quando a gente ouve Falar e replica Sem checar a fonte Eu estou Compartilhando a fonte De uma informação E essa fonte Ela tem credibilidade científica Ela corrobora Junto com outra fonte Que tem credibilidade científica Que é a Organização Mundial da Saúde Que por sua vez Inspira A orientação dada Pelos servidores graduados E muito importantes Do Ministério da Saúde Que não quiseram assinar O protocolo da cloroquina Lançado dias atrás Pelo governo federal Nos Estados Unidos De Trump Que apoia a cloroquina O FDA O Food and Drugs Agency Que é a agência reguladora De alimentos e remédios Daquele país Tem um protocolo Completamente diferente Do Brasil Eles não recomendam O uso generalizado Da cloroquina Lá como cá E isso graças a Deus Já é a regra Não pode ser diferente Quem tem a palavra final Sobre o uso da cloroquina É o médico responsável Quando você dá a entrada Num hospital Pra resolver qualquer problema Um médico Fica responsável Por você E ele é responsável Legal E ele vai assinar documentos Se responsabilizando Por você Ele tem autoridade Legal Para definir A rota terapêutica De tratamento e cura Do problema Que lhe aflige É direito Do paciente dizer Mas eu não quero Que você faça isso Ou Eu não quero Que você cuide de mim Eu quero outro médico Em tempos de pandemia No meio dessa correria Quando você Tem acesso A atenção No hospital Se você resolver Bancar O esperto Dizendo Ah Você não vai Me enganar Não Doutor Eu ouvi dizer Que a cloroquina É boa Se o senhor Não quer usar Eu escolho usar Não quero Que você me atenda É direito Do paciente Só que esse vírus É muito agressivo Em alguns casos Ele evolui muito rapidamente Você pode estar correndo Você pode estar correndo Riscos desnecessários Achando-se mais capaz Em relação A rota terapêutica Endereçada a você Do que o médico Que estudou pra isso São muitas questões Eu não queria me aprofundar Eu estou tentando responder A pergunta que você me fez Ok? Inês Soares André Como você percebe O futuro Dos nossos irmãos indígenas? Bom, eu vou falar Do presente O presente é muito aflitivo Nós temos Invasão de territórios Indígenas homologados Isso é crime Não temos O combate Aos invasores Dos territórios Indígenas homologados Isso é vexatório Pro Brasil Nós temos Uma funai Aparelhada Politicamente Ocupada por pessoas Que não Reconhecem Os direitos indígenas Eu me lembro muito Do Marechal Rondon Que foi militar O Marechal Rondon Deixou uma história Belíssima De expedições Inclusive com Um ex-presidente Dos Estados Unidos Que ele se seroneou No Brasil Expedições pela Amazônia Que ele se deparou Com várias Vários indígenas Isolados Várias comunidades Isoladas E que obviamente Se assustavam Ao ver a expedição Se aproximar O Marechal Rondon Ele eternizou Uma ética Em relação a esses povos Que muitos militares Do presente Esqueceram Ou não seguem Porque avalizam Que está em curso Hoje Na política indigenista Do Brasil Que tem De tudo Menos política indigenista Que é o respeito Absoluto aos indígenas Rondon Desautorizava A sua equipe A responder As agressões Eventuais De indígenas Que disparavam Flechas Por vezes Com veneno Na direção Dos invasores Rondon Não permitia Que seus subordinados Respondessem E se aproximava Com respeito E amor Por isso Conquistou A confiança De muitos Núcleos indígenas Do Brasil Os irmãos Vilas Boas Também deixaram Um legado Luminoso Lindo Lindo Que mostra Como nós Não deveríamos Ter uma relação De superioridade Em relação aos indígenas Eu entrevistei Outro dia Talvez um dos maiores Pensadores indígenas Do Brasil Hoje Chamado Ailton Krenak Ele estava Na aldeia Krenak Nas margens Do Rio Doce Rio Doce Destruído Pela Vale O maior desastre Na área Da mineração Da história Do planeta Aconteceu no Brasil A Vale Cometeu Segundo o Ministério Público Federal Crime de homicídio Doloso Quando há intenção De matar A não adotar Protocolos de segurança Minimamente Confiáveis Para ter mais lucro Na barragem Do Fundão Que destruiu Aproximadamente 600 quilômetros De rio Em dois estados Minas Gerais E Espírito Santo E chegou até Pelo mar A abróleos 800 quilômetros De distância Lá no litoral Da Bahia Esse rejeito De minério Que destruiu A vida No Rio Doce Abalou Profundamente A cultura Dos Krenak Os Krenak Dão nome Ao rio Dão nome À montanha A relação Dos indígenas Com a natureza Não é utilitarista E não é comercial A natureza É uma extensão Da alma Dos indígenas A mãe terra A água A montanha Eles têm uma relação Completamente Diferente Da de muitos De nós Eu digo Muitos de nós Porque todos nós Já fomos Indígenas Silvículas Ou já Tivemos Em outros planetas Eventualmente Estagiamos Nesse nível evolutivo Quando tivemos A oportunidade De descobrir Na ausência Da ciência E da razão Como é possível Nos relacionarmos Com a mãe terra De uma forma Não menos Sábia E inteligente Carlos Torres Pastorino Espírita Fala sobre Os elementais Da natureza Em seus livros Kardec Nas obras básicas Aborda os elementais Da natureza Portanto Jesus é o governador Da terra E nós temos Uma cadeia Hierárquica Espiritual Que determina As rotinas Dos fenômenos Da natureza A terra Ela Para ter equilíbrio Precisa haver Uma regência Adequada Nos dois planos Da vida Espiritual E material E a espécie Supostamente Mais evoluída É aquela Que tem determinado O ecocídio Os espíritas Condenam O suicídio Porque nós Não teríamos O direito De colapsar O corpo E precipitar O retorno A pátria espiritual Porque ninguém Nasce Para se matar A gente Fica aqui Até Que a natureza Deus A inteligência Suprema Causa primária De todas as coisas Entenda que seja O momento De partir Muito bem Ecocídio É uma terminologia Um neologismo Que expressa A incapacidade Da nossa espécie Coletivamente Cuidado Que garante A vida A nossa vida Aqui O planeta Não precisa Da gente O pior cenário De destruição Abala A nós O planeta Em algum momento Ele começa A se regenerar E se recompor Dois meses De quarentena E de pandemia Você viu O que está acontecendo Com o ar Com as águas A recomposição Das espécies Dois meses Imagina Se a humanidade Cometer Novos Importantes erros Colapsando Os recursos Naturais Não renováveis Fundamentais A vida Que são Terra fértil Água boa De beber E um ar Respirável Se a gente Intoxica Depreda o planeta A ponto de tornar A vida insuportável Por aqui Quem paga o preço Somos nós A terra Segue em frente Ecocídio É o desprezo Pelas leis Que regem a vida Ecocídio É ter consciência De que está fazendo Algo errado Que retroalimenta A destruição E você não se corrige Não se emenda Não muda Hábitos e comportamentos Não muda Estilo de vida Não muda Padrão de consumo Meus amigos No livro Espiritismo e Ecologia Editado pela FEB Editado Reimpresso Reeditado Versão atualizada Está por aí Desde 2008 Doze anos A FEB Abriu esse espaço Para a gente Compartilhar Num livro Esse e outros Pensamentos Que aludem A necessidade Do espírita Quando fala De reforma íntima Ou quando fala De fora da caridade Não há salvação Não deixar De considerar A urgência No tempo Que nós estamos Vivendo De uma nova ética Na relação Com o planeta A gente possa Ouvir o grito Da terra E que a gente Possa respeitar A sabedoria E o conhecimento Dos povos originais Do planeta Espero Que a conversa Tenha sido Minimamente útil Que tenha De alguma maneira Feito A diferença Na compreensão De algum aspecto Que abordamos aqui Sobre De que maneira A pandemia Nos traz Possibilidades De entendimento Dilatadas Da realidade Nossa Nesse plano Nesse momento De que jeito Devemos Nos postar Diante Do risco De morte Diante Da oportunidade Renovada De vida Diante Da beleza E do privilégio De estarmos Aqui Agora Não se volte Contra Deus Por permitir Que você esteja Sofrendo Os efeitos Da pandemia Ou da quarentena Não Se manifeste Não permita Que haja Qualquer movimento De revolta Ou indignação Pelo fato De você estar Vivendo esse momento Desse jeito Sugiro que você Desanuvie a mente Apazigo em seu coração Acessando na internet E escutando com atenção Uma música linda Do Gilberto Gil Que fala O melhor lugar Do mundo É aqui E agora O melhor lugar Do mundo É aqui E agora Estamos No lugar certo No tempo certo Acompanhado Das pessoas certas Para o nosso melhor Aprendizado e entendimento Do que seja a vida E daquilo que possamos Aprender e depreender Nesta encarnação Em favor da nossa evolução Usando todos os meios Ao nosso alcance Para alcançar esse objetivo Que Deus abençoe A todos vocês Uma ótima semana Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau